A banda Dois Reis comemora três anos de estrada e prepara o lançamento do primeiro álbum. Olha, a gente já tem a maior parte das músicas compostas, algumas arranjadas e outras ainda para serem arranjadas. A ideia é lançar ainda nesse semestre talvez uma faixa ou duas na internet para lançar o disco no começo do ano que vem. Os irmãos misturam reggae e rock em suas músicas e não negam a influência do pai e o cantor Nando Reis. Eu acho que a gente escolheu o contrário, ao invés de assim, ah, não vamos tocar músicas dele e negar, a gente já começou falando, não, a gente é filho do Nando, a gente toca músicas dele, a gente vai fazer releitura de algumas músicas dele e vamos também mostrar as nossas músicas e o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo vai tendo a nossa própria cara, o nosso tempero aí. Foi fácil, foi uma mistura assim, tranquila, ainda mais a gente é irmão, então tudo fica mais fácil, né? Fechar os olhos e sentir a emoção do meu coração O nosso fazer música juntos foi a partir das músicas do nosso pai, então a ideia inicial nem era montar uma banda, era fazer um projeto para tocar duas ou três noites em São Paulo, tocando músicas do lado B dele, a gente gravou Passageiro do Vento. E a outra é a ECT, uma releitura que a gente fez uma música do meu pai com a Marisa Monte e o Carlinhos Brown. Recentemente eles foram destaque no programa Superstar, reality show de bandas apresentado por Fernanda Lima. A nossa decisão de participar do programa partiu muito pela possibilidade de que o trabalho alcançasse o maior número de pessoas, né? E tivesse uma divulgação grande. E chegar em lugares do Brasil que nem sempre você ia chegar só através da internet ou através dessa rede independente. Hoje já é hora de partir sem ninguém, sem ninguém se despedir.